Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo e hoje a gente tem uma novidade, mais ou menos, a respeito do valor do piso ou do reajuste do professor, pelo menos do estado de São Paulo. Bom, teve uma coletiva de imprensa hoje envolvendo a participação do governador João Dória e também do secretário Rocieri Soares, além de outros. E eles colocaram aqui que haverá sim um reajuste, mas não como eles já haviam falado num outro dia, o que vai acontecer. Pera que deu para entender, até preparei aqui para vocês um trechinho para mostrar a situação da colocação deles. Eles envolvem mais a questão da nova carreira do magistério. Então vamos dar uma olhadinha aqui. É importante destacar, governador, que para a carreira antiga, para quem permanece na carreira antiga, obviamente nós teremos ainda o reajuste dos 10% sendo aplicado, tendendo da educação, assim como para os aposentados da educação e também aplicação do piso com forma de pagamento complementar, como tem sido feito desde 2018, para aqueles que permaneceram, desejarem permanecer na carreira antiga, no valor de 33,2%, aqueles que estiverem abaixo do valor do piso nacional da educação. Portanto, são três medidas importantes para a área da educação, mas a mais importante delas, sem dúvida nenhuma, é olhando para o futuro com uma carreira nova e moderna, governador. Bom dia a todos. Bom, aí eu preparei aqui para vocês terem uma ideia. O que vai acontecer, de fato, pelo que eles falaram hoje, que foi encaminhado, então, esse projeto para a LESP? O valor do salário sofrerá, então, um reajuste geral de 10% para todos os professores, inclusive para quem é aposentado. Isso aqui vai ser um aumento, então, que vai ser incorporado de acordo com a fala, que eu vou deixar aqui o link da coletiva na íntegra, vai ser estabelecido com o database a partir do 1 de 3 de 2022. Já não é mais o que haviam falado outro dia. E o reajuste do piso, como é que vai ser, então? Vai haver uma equiparação. Caso o professor com jornal de 40 horas não atinja o valor mínimo do piso salarial, o pagamento vai se dar de forma complementar, que, na verdade, é um decreto, que eu deixei aqui separado para vocês, que é o decreto 63.196. Então, olha só, como que seria na prática? Vamos supor, o valor do salário tem uma complementação até atingir o valor do piso nacional, que já é estabelecido nesse valor aqui, com aquele reajuste de 32,2%. Um exemplo, um professor recebe R$3.200,00, e ele vai ter um acréscimo, então, de R$645,00, e no demonstrativo de pagamento ele vai aparecer do tipo abono, decreto 63.196 para equiparar a esse valor. Espero estar sendo bem claro. Mas, além disso também, eles vão encaminhar para a LESP a nova carreira do professor, onde o professor que já está na ativa, tanto categoria O, F ou efetivo, ele pode optar em permanecer na situação que ele está nesse momento, ou ele pode optar para participar da nova carreira, que eles prometem um reajuste de 73%, levando em consideração que quem tem mestrado terá um reajuste ainda de 3% a mais, e quem tem doutorado mais 5%. Bom, esse aqui é o decreto, que ele é ainda da época do outro governador, Geraldo Alckmin. O que acontecia? Quando teve reajuste do piso para 2,885, foi criada, então, essa lei, na qual ele estabelece uma equiparação salarial. Então, na verdade, esses valores, eles não são incorporados ao nosso salário. Por exemplo, para você ter esse valor, vamos supor que você recebe esses 3.200, e você tem alguma gratificação, décimo ou coisa do tipo, o valor não é calculado em cima dessa diferença, ou seja, desse exemplo que eu havia dado, dos 645. É só em cima do valor que você recebe efetivamente. Então, fica essa situação. A gente vai ter um aumento de 10%, segundo eles. Também terá a questão da nova carreira do professor. Isso já é certo, desde o ano passado, que eles estão falando a respeito disso. E o reajuste do piso, então, ele vai acontecer da seguinte maneira. Quem não recebe o valor de 3.000... Deixa eu pegar aqui o valor para não falar besteira, né? É tanto dinheiro. 3.845, então, vai ter um abono que vai ser colocado no demonstrativo de acordo com a lei, então, ou melhor, o decreto 63.196 de 2018. Tá certo? Bom, era isso, né? Eu trouxe essa novidade, não sei se foi uma boa notícia ou não, mas tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau!